Depressão, moleque doido, depressão! Tava olhando uma foto aqui de uma novinha aqui e ela botou só o rosto do perfil do WhatsApp. Quem era linda era ela, viu? Mas a foto umas horas engana. Aí ela disse, moleque doido, miséria. Tô aqui em Itabaiana, mas minha mãe... Ih, eu não tenho nada a ver com que tu tá com tua mãe aqui, cancerosa. Ela, não, moleque, eu queria... Eu queria ver você, miséria. Eu tava andando aí, ela. Tô na loja aqui, na modinha calçada. Passa aqui, urubu. Aí eu fui lá, quando eu vi a mulher, o cancer mariano. Parecia a cuca do suíte Picapau Amarelo, a novinha, e a mãe o Coringa, os dois demônios do cancer feia. Ali se casar é sorte, viu? Cê é doido. A foto engana, urubus.